Eu vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas conclusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Deixando aqui nesse sofá Eu todos os dias pra te encontrar E o café esfria, o cigarro, rapaz O sentimento nasce, essa iria calma Liga só de tempo, o vento leva tudo Fazendo o vídeo e tudo é que eu vou com você Mas só que de amor ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Já disse o que tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eu vou me dar o tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu todos os dias pra te encontrar E o café esfria, o cigarro, rapaz O sentimento nasce, essa iria calma E em questão de tempo O vento leva tudo Mas não duvido Mas não duvide nunca Que eu amo você Mas daqui de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Amor 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 Alô, paixão, fala que me ama, ou não, eu sou amor na tua mão Alô, paixão, dizem que aí vai dormir, ou não, dizem que volte aqui Tá machucado agora só pra chorar daí, ó Por que você me liga e não fala nada, eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada, pessoas batidas no seu coração Já vi num lugar onde você mora, falando aqui é que eu vou buscar agora Foi maravilhoso o amor que a gente fez, agora eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão, fala que me ama, ou não, eu sou amor na tua mão Alô, paixão, dizem que aí vai dormir, ou não, dizem que volte aqui O que você me liga e não fala nada, eu sei que é você pela respiração Às vezes apaixonado pela madrugada, suas batidas no seu coração Querida, eu não sei aonde você mora, querida, eu não sei aonde você volta É outro dia que eu vou buscar agora Foi maravilhoso o amor que a gente fez, eu tô falando sério, eu vou falar só mais uma vez Alô, paixão, dizem que aí vai dormir, ou não, dizem que volta aqui Alô, paixão, dizem que aí vai dormir, ou não, dizem que volta aqui Alô, paixão, dizem que aí vai dormir, ou não, dizem que volta aqui Alô, paixão, dizem que volta aqui Alô, paixão, dizem que volta aqui Alô, paixão, dizem que volta aqui Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo eu te vou Faz dois de rosto colados Dois apaixonados Tu faz mãos em minhas mãos Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Faz dois de rosto colados Dois apaixonados Tu faz mãos em minhas mãos Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Alô Suzana, sempre sou a ver Eu sou é de primeira, tem a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega que sou só Estou me preparando e te convidando Pra dançar comigo eu te vou Faz dois de rosto colados Dois apaixonados Tu faz mãos em minhas mãos Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dois de rosto colados Dois apaixonados Tu faz mãos em minhas mãos Dançando essa canção Eu sou é de primeira, tem a noite inteira Dois de rosto colados Dois de rosto colados Dois de rosto colados Oh, paixão Bora balançar Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh, oh Balançar, balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Balançar, balançar Uh Foi mais 50 centavos de som aí Pra ficar legal Não, completa logo com um real O desafio é mais tão como que é O desafio é mais tão como se faz Nova é o ritmo do verão Vou te ensinar como é O desafio é mais tão como que é Como se faz É dançar nova, é o ritmo do verão Dançar menina, dançar vai Balançar, 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 balançar lá Oi, oi, oi Balançar aí, nele vai Oi Balançar, 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 balançar lá Balançar, 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 balançar lá Balançar, balançar E joga que isso é ritmo do verão Oi Ô, Silvão Eita E te venderá a pegada Onde já são os caras na seta Segura A vina gosta de tirar foto domingo Na sala ou no baile no foco E vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena A vina gosta de tirar foto domingo Na sala ou no baile no foco E vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena Mas não tirar tem que ser bem de pertinho Não importa se é cedo de tarde ou de sorrir Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta pra cair essa maquininha Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim, bebê Bate uma foto, bebê Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim, bebê Bate uma pra mim Bate uma foto, bebê A vina gosta de tirar foto domingo Na sala ou no baile no foco E vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena A vina gosta de tirar foto domingo Na sala ou no baile no foco E vou tocar Eu gosto de ficar agarradinho Colado, coladinho Vem pra cá, morena Mas não tirar tem que ser bem de pertinho Não importa se é cedo de tarde ou de sorrir Hoje eu tô com muita paciência Agora me aguenta Pague aí essa maquininha, bebê Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma pra mim Bate uma foto de mim Bate uma pra mim É show É show É show Vem aí Quando eu te pegar no meu barraco Você vai ficar louco Bate uma pra mim 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 Se você pegar no meu barraco Você vai ficar louco Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora se pegar De pouco não nego Também não arrego Olha vambora 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 se pegar Vambora 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 se acabar Olha vambora 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 V olla Vambora 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 Quando eu te pegar no meu copo, você vai ficar louco E louca de prazer, o todo vai comer Se você deitar na minha cama, você vai se arrepiar Vambora se negra, que fogo não quer É tão beijão a regra, olha vambora, vambora, vambora Vambora se negra, vambora, 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 vambora Vambora se acabar, olha vambora, vambora, vambora Se acabar bem, é só no capa e rola E no ei, 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 por essa minha marcar O seu coração, e quando lembrar Vai me procurar O capuxa, amigo, diga o que sente Essa noite vai ficar em nossa mente Vem, vem Oh, paixão Aê E eu preciso te ter E a fechamento é você E mozão Eu não preciso mais beber Que a sua presença Em teu onda O teu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Em teu onda E que vontade de te ter Ei, garota Eu gosto de você fazer o que O pai te ama 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 É nóis É nóis Eu preciso te ter Eu gosto de te ter Eu gosto de te ter Tô pra namorar Tornado o teu coração Vamos namorar Vamos namorar Enquanto você passa Para, abraça Alguém E deixa você engançar Alguém Para o lado seu Enquanto você chega Amanhã Para saindo E beija Loucamente Eu já Não sou Mais eu Eu sei que todo mundo Tá olhando Tô vontade Imaginando Aquilo que é meu Pra falar a verdade Do que penso Tô vivendo um momento Você é minha E eu sou você Vem amor Me senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar me abraça E me beija Bem gostoso Que faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono Tô com uma moda Você tá delirando Já que hoje eu tô Afim de namorar E vem amor Me senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar me abraça E me beija Bem gostoso Que faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono Tô com uma moda Você tá delirando Já que hoje eu tô Afim de namorar Enquanto você passa Para a praça Que me deixa Até sem graça E para o lado seu Enquanto você Liga a manhã Da saída E me beija Louca Pra te usar Não sou mais seu Sei que todo mundo Tá olhando Com vontade E me beija Aquilo que é seu Pra falar a verdade Do que penso Tô vivendo um momento Você é minha E eu sou seu Vem amor Senta nessa mesa Quando todo mundo Olhar me abraça E me beija Bem gostoso Que faz delirar E tá calor Pede uma cerveja Pede pro dono Tô com uma moda Você tá delirando Já que hoje eu tô Afim de namorar Alô Natália Alô Natália Alô Rodrigo Alô Jaqueline Alô Daniel Alô Jones Onde você gosta Minha galerinha Alô Lisamba Alô Giel Alô Giel Alô Giel Alô Giel E aí, menina, chega, vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar E joga de ladinho, e joga, menina O baila, baila, vem, vem no sapatinho E aí, Pidel, chega, vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar E joga de ladinho, ou quebra um pontinho E vai, 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 vem Deixei, fazer você pirar A bala, sacudir Sacudiu aí, ó Deixei, virar Fazer você girar A bala, sacudir E a galera vai curtir Oi! Esse é o hit, bebê Bora aqui, mano Au! Vivo! Onde já, se os caras tá cego Vai, vai E aí, menina, chega, vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar E joga de ladinho, ou quebra, menina Vai, baila, vem no sapatinho Oi! E aí, Pidel, chega, vem pra cá Essa dança nova que chegou para ficar E joga de ladinho, ou quebra um pouquinho Vai, 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 vem, vem! Deixei, virar Fazer você pirar A bala, sacudir Que a galera vai curtir Deixei, dança Fazer você pirar A bala, sacudir Que a galera vai curtir Fazer você pirar A bala, sacudir Rianzinho, Jackson Joga aí, vai Deixei, virar Fazer você girar A bala, sacudir Que a galera vai curtir E esse é o suingar A bala, sacudir No Brasil, né? Oi! Bota pra você lá Vai tá calor aqui, hein, bebê? Uh! Da é mais E aí, safonró aí, ó! Uh! A gente federal, vimos! E aí, três! E essa vai pra as meninas Que é pra hora aí É por favor, eu tô pesado Eu tô pegando tudo É tudo nada Irina bavô Bavô, bavô Irina bavô Bavô, bavô Eu tô me tiro Eu tô cairado Eu tô comendo nada Que arrefissado Irina bavô Bavô, bavô Irina bavô Bavô, bavô Eu tô me subbrução Tá com medo Já pracie um mês Eu tô me submetido Já tô me submetido Tá com medo Menina pavorando, todo homem quer E do ir me tiro pra pegar mulher Eu vim do beijo, eu pego o beijo, eu nasco o beijo Eu vou no beijo, eu lasco o beijo, eu vejo é porque eu pego o pelo Menina pavorando, todo homem quer E do ir me tiro pra pega mulher helping me tiro pra pegar mulher Essa menina pavora essa menina pavora Essa menina pavora Essa menina pavora Eu tô de boa, eu tô pesado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavora, pavora, pavora Eu vou mentindo, eu tô quebrado Eu tô comendo nada, carro impensado Menina pavora, pavora, pavora Eu vinto o mesmo, eu pego o mesmo Abraço o mesmo, eu volto o mesmo Eu laço o mesmo, eu vejo o mesmo Eu pego o mesmo Menina pavora, não todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar a mulher Eu beijo o mês, eu pego o mês, abraço o mês, eu morro o mês, eu laço o mês, eu beijo o mês, eu pego o mês Menina pavorando, todo homem quer, eu tô mentindo pra pegar a mulher O parará papá, parará papá, parará papá, parará papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora O parará papá, parará papá, parará papá, parará papá, parará Essa menina pavora, essa menina pavora Oh pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Eu tremo NADA É MAIS FORTE 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 Mas o Samara traz Um beijo a tem que beber Olhar de ser bem que beber A Samara traz Você não quer mais o Samara traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você trai? Por que você trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você trai? Por que você me trai? Pra acabar comigo Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Vou te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Coisa linda, famosa, Samara Deixa eu bater na sua cara Vou te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e chamosa Catinha tem goza A Samara traz Você não quer mais o Samara traz Um beijo a tem que beber Olhar de ser bem que beber A Samara traz E você não quer mais o Samara traz Oh Samara, ô Samara, ô Samara Olha por que você me trai Olha por que você me trai E aí Por que você me trai? Oh Samara, ô Samara, ô Samara Olha por que você me trai Por que você me trai Pra acabar comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem que falar que é o fim Se vocês sabem que não acabou Esse arranjo dá desculpa Porque essa não colou Tá dizendo por aí Que está de novo amor Mas essa realidade é outra E seu pensamento Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra provar que ele te dá prazer Me ouça, escuta E você ama, tá cantando pra você É que falar que é o fim Se você sabe que não acabou Esse arranjo dá desculpa Porque essa não colou É um grande zero por aí Que está de novo amor Mas essa realidade é outra E o seu pensamento é estou Se entrega, fingindo Se entrega, fingindo Só pra provar que ele te dá prazer Me ouça, me ouça Me ouça, escuta Se entrega, fingindo Só pra provar que ele te dá prazer Me ouça, oh baby O seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo Só pra provar que ele te dá prazer Me ouça, escuta Você ama, tá cantando pra você Você ama, tá cantando pra você Eu Segura aí E essa vai especialmente Pra minha galera de Conceição da Barra Aô, saudade Pra minha galeria de Escondidinho Barra também Alô, Barra do Sair Alô, seu Gilson Alô, Ivan Quando você me olha eu fico encabulado Meu coração dispara, sentou do seu lado Isso, amigo Cerveja pra ver se te esqueço Mas acho que eu não te mereço Cerveja pra ver se te esqueço Mas se fecha os olhos te vejo Os meus amigos falam que eu tô diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Isso também vai Cerveja pra ver se te esqueço Mas acho que eu não te mereço Cerveja pra ver se te esqueço Mas se fecha os olhos te vejo Amor que bate e fica Eu tô com umas veritas Eu tô, eu tô Eu tô na sua vida Amor que bate e fica Eu tô com umas veritas Eu tô, eu tô Eu tô na sua vida Amor que bate e fica Eu tô com umas veritas Eu tô, eu tô Eu tô na sua vida Amor que bate e fica Eu tô com umas veritas Que eu tô, que eu tô, que eu tô na sua vida Alô Patrícia, Cabanas Bar Pra vocês aí também, se joga Só no chateado, vem Quando você me olha, eu fico encabulado Meu coração dispara, se eu tô do seu lado E pra mim vai Olha a cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que eu não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas se fecha os olhos, te vejo O Rony Jackson fala que eu tô diferente É que a paixão confunde a cabeça da gente Cerveja pra ver se eu te esqueço Mas acho que eu não te mereço Cerveja pra ver se eu te esqueço Eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate e pica Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô na sua vida Eita Eita Peace Eita 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 Eita